O que é isso? Tequila? Olê! Oi, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje é aquele quadro que vocês amam aqui, caro versus barato, para saber o que é mais chique. Estou pensando aqui na coisa que eu tenho de mais chique. Tururururu. Não consigo lembrar agora, mas eu convidei uma pessoa muito especial para vir aqui. Saber se ele é chique ou não. Diego, tururururu. Fala aquele beijo assim, ó. Aquele beijo assim. Tu é chique? Olha, acho que sou mais do povo. Sou mais do povão. Tu é mais... Tu mora sozinho? Não, moro com minha mãe. Ah, então a gente não sabe, Diego, o preço de um sabonete, entendeu? Qual é o shampoo mais caro? Porque quando a gente vai morar sozinho, a gente vê o choque, tipo, papel higiênico. Sabia que ele não está lá no banheiro? Alguém coloca? É mesmo? É. Não sabia. Vou ficar atento. Pois é. E eu descobri isso depois. Pode chegar aqui mais perto? E aí o Bruninho vai trazer para a gente duas opções. De duas coisas aleatórias. E aí tu vai falar qual é o mais chique, qual é o mais caro. Beleza. Negócio do caro. Beleza? Combina disso. Já deixa o seu like e as redes sociais do Diego vão estar aqui embaixo e bora começar esse vídeo. Filtro de café. Filtro de café. Ah, Bruninho, eu quero comida, cara. Eu estou aqui pelo lanche. Olha, eu fiz jejum para estar nessa gravação. Tem dois. Sério? Quero que tenha comida, por favor. Porque falou que tinha comida, né, Diego? E aí vem aqui, dá filtro de café, gente, produção. Tu faz café na tua casa? Cara, eu nem tomo café, Bruninho. Eu não sou do café. Decididamente. Não dá para mim. Eu sou viciada. Sabe o problema do vício? Sei. De contar. Tenho café. É, eu tenho vários amigos que são assim, graças a Deus eu não sou. É, te liberta disso, que não dá. O que que tu achou desse papel aí? Cara, achei ele um pouco áspero. Esse aqui eu achei mais, olha. Será? Vê. Tem um negócio de uma marca aqui, ó, tá vendo? Sim. De repente esse aí. Esse aqui eu já escutei falar. Esse aqui eu já escutei. Esse aqui é mais lisinho por dentro. Esse aqui não tem marca. Ah, são três diferentes? Não, é porque o Bruninho trouxe três. Ah, tá. Deu uma confundida, né, Bruninho? O que que tu achou? Deixa eu olhar de novo aqui o da marca. Olha, ó, vem aí, mas diretor, eu vou nesse aqui. É, eu vou no que tem a marquinha aqui também. Que é o que tá aqui também. Exato. Vamos nesse aqui, diretor. Muito bem. Os dois erraram, porque o daqui é o mais caro. Mas esse aqui, você tá vendo? Mas esse aqui tem marca, ô Rafinha. Achei a textura mais consistente. Mas a diferença é pouca, tá? Bem pouquinho, inclusive. Quanto que custa? Um custa R$2,50, o outro custa R$4,00. Não é muita coisa a diferença, não. Quase um, Bruno, é. Achei que era mais caro, sabia? O negócio do café? Também, senti. O que que é isso, Bruninho? Biscoito maisena. Legal. Gosto bastante, inclusive. Certo. O que que tu acabou de fazer aqui? Ai, que ridículo, Bruninho. Tá, eu não sei nem mais o que que eu peguei. Tu fez aqui o jogo do biscoito? Olha, um é mais escurinho. Deixa eu ver. Gosto de nada. Não, gosto do meio nada. Tem um gostinho, mas não é tão gosto. Tem, não é muito pronunciado. É, isso, pronunciado. Eu não tenho muito gosto ele pronunciado. Chique, né? Chique, já ganhou. Já ganhou, Gigo. Hum. Esse aqui é mais durinho e tem menos sabor, eu senti. Gosto de isopor, né? Tem. Eu vou no primeiro, já escolhi o primeiro aqui, ó. Achei mais macio. Ficou melhor na boca, no paladar. Tá, então eu vou no outro. Tá. Só pra gente... Pra criar uma rivalidade, né? Eu vou no de trás, Diego vai no da frente, aquele diretor. Ponto para o Diego, que o dia da frente é mais caro. Começamos, hein? Começamos a aquecer. Não gostei. Por quê? Quanto que é mais caro esse disco? Coisa de um real mais caro também, não é muita coisa. Ah, coisa de um real. Até porque coisa mais lena não vai ter uma diferença. O negócio é caro versus barato. Um real de diferença não dá pra ter essa dimensão, querido diretor. Mas é mais caro. Mas se for comprar mil pacotes desses, já começa a ficar, né? A gente tem que pensar. Tá vendo? Eu que não moro sozinho, já tô pensando... Verdade. Me pegou. O que que é isso, Bruninho? Papel de novo? É, pra agora secar a boca, né? Tá, não tá. Secar a boca? Me dê um biscoito seco ou vou secar a boca do quê, Bruninho? Vamos ver. Isso aqui é o quê? Ai, chique. E aí nós temos uma grande diferença, tá? Mais que o dobro do valor. Gosto disso. Olha só. Macio isso aqui, né? Interessante. Esse aqui é macio. Nossa, parece que é o mesmo. Olha aqui. Tá, eu tô com um, você tá com o outro e a gente vai experimentar um de cada. É, porque aqui estão dois, entendeu? Olha, gente, esse aqui tem um desenho mais singelo. Esse aqui tem... Parece aqueles guardanapos de botacinho, sabe? De gente rica. Que daí tu come, fica, fica, fica. Exatamente. Dá pra mexer uma lágrima aqui. Ó, esse do desenho mais elaborado tem cara de ser mais caro. Nossa, esse aqui parece até um pano, um algodão, né? Nossa, não, ainda tem aqui, ó. Tá escrito aqui de uma forma elegante. Ah, esse aqui é mais caro, Bruna. Esse aqui é mais caro. Diretor. Não tenho dúvida. Esse aqui. Não tenho dúvida. Esse aqui, ó. Da direita. Da Bruna Gomes. Muito bem, os dois assentaram. Gente, esse aqui não tem nem como, esse aqui parece um cobertor, não é? Parece qualquer coisa, né? Achou na rua ali. Ah, eu vou levar pra casa. Um custa 5 reais, o outro custa 13. 13 reais? É. Hum, essa boquinha que vai ser limpa aqui tem um valor, né? Vou guardar também. Vou guardar também, não tem no bolso. Chocolate. Eu gosto da positividade do Bruninho. Tá, eu vou pegar aqui um pedaço. Gostei, chocolate. Hum, hum. Bem. Bruninho. Ah, Bruninho era chocolate, cara. Podia ser um bom. Não é bom esse aqui, não? Sabe? Esse aqui é bem ao leite. É o caso do chocolate ao leite. Vamos ver esse aqui. Preferia esse? Esse aqui? Goste de nada. Goste de nada, daquele gordura. Gordura hidrogenada pura. Esse aqui, diretor. Expensive. Os dois foram aí? Muito bem, o leite é raro, porque o da esquerda é o mais caro. Você tá vendo, cara, que preço não significa qualidade. Tá à prova disso. Esse aqui é muito mais gostoso. Um custa 4 reais, o outro custa 7 reais. 7 reais de sebo, né, anjo? Porque é muito ruim. Que isso, tequila? Olê! Olha que mistura. O Bruninho traz um chocolate, ele traz energético. Não vai ser uma boa situação pra gente. Ih, dá troço mais dor. Jesus amado. É um shot de cada. É um shot de cada. Gostou não? Você quer um vinho rosê? Tadana? Tem cara de vinho rosê isso aqui. Tá, temos duas opções, né? Tu vai em qual? Vamos fazer cheers primeiro? Vamos. Um brinde. Eu vou no diferente do seu. No contrário. Cheers. Cheers. Salve. Tá. Vamos ver o outro. Vamos ver. Ui, parece vinho, né? Parece. Isso aqui parece água gaseificada com uma leve cor. Vinho rosê, total. Bem forte isso aqui, né? O que você tomou primeiro? Nossa, gente, isso aqui parece um drink alcoólico. É energético isso aqui também? Não parece que tem álcool. Sério. Não, total. Não parece mesmo que tem álcool. Parece vinho rosê, aquele vinho rosê. 100% vinho gaseificado. Ô, Bruninho, isso aqui é energético? Bruninho, eu volto dirigindo, pelo amor de Deus, hein? É energético? Não. Não, se ele tá falando. Olha, mas esse aqui... É o quê? É de bom. Eu acho. Eu vou nesse aqui. Tu vai no amarelinho. Porque eu acho que é esse aí que você falou. Mas esse aqui não parece chique? Parece. Parece o vinho rosê. É, agora você me deixou lá do outro. Esse parece chique, mas esse aqui a gente sabe a marca. Eu vou nesse, eu vou nesse, porque esse aqui é caro. Eu acho que... Eu acho que... Eu gosto mais de fora. Eu acho que... Eu gosto mais de fora. Eu acho que... Eu gosto mais de fora. O que? Mescal? Pode falar? Mescal? Radical? Parece. Crocante. Eu amava muito com leite. Ó, gente, vocês não tão vendo, mas aqui a gente tem uma bolinha e aqui a gente tem uma bolona. Um pouquinho maior. Delícia. Gostei. Achei esse aqui com gostinho de vento. Sério? Esse aqui? É. Achei esse aqui pior. Sério? Achei. Eu acho que esse aqui é mais caro. Olha, tu vai no grandão então? Vou. Eu vou no pequenininho, diretor. E aí, pode cá. Bruna Games. Você acertou. Viu? Eu te falei? Esse foi o último produto, tá? Qual foi o placar então, querido diretor? Sei, sim. Empataram. Os dois são bem chiques. 3x3. Olha só, tá vendo? Então a gente empatou aqui. Somos chiques. Eu acho que é a primeira vez que empata. Eu sempre perco. É mesmo? É isso. Gostei, Diego. Vamos voltar. Tem que voltar mais vezes aqui. Vamos voltar, voltar. Quando a próxima eu ganho. Eu não me senti, né, assim, tão deslocada, né, diretor? Gente, um super beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As redes sociais do Diego vão estar aqui embaixo. Ele faz um monte de vídeo legal e bacana. O que que tu podia fazer agora pra finalizar o vídeo? O que podia fazer? Vende esse sucrilho. Vende esse sucrilho? Vai. Mas, tipo, convence a menina que ela tem que comprar esse sucrilho. Tchau, gente. Oi, gente. Eu acabei de chegar aqui em Cornville. Encontrei esse sucrilho. Tchau, gente. Uma delícia. Ele é tão pronunciado na boca. E, sinceramente, tá perdendo se você não comer. Tchau. Tchau. Tchau.